Olá pessoal, o papo hoje é com os meninos, mas se as meninas quiserem participar não há problema. Então é um assunto direcionado ao sexo masculino e eu vou falar sobre o câncer de próstata. A próstata é uma glândula presente apenas nos homens e ela é localizada na frente do reto, abaixo da bexiga e envolvendo a parte superior da uretra. É nessa localização. Ela não é responsável pela ereção e nem pelo orgasmo. Qual a função da próstata então no nosso organismo? É produzir um líquido que compõe parte do sêmen, correto? Como que nós sabemos mais ou menos o tamanho da próstata? Mais ou menos o tamanho de uma meixa, para a gente ter uma ideia. E se ela está aumentada, significa que há um problema na região, que precisa ser estudado ou verificado através de exames. Bom, o câncer é o tumor que afeta a glândula, certo? Então por isso que aparecer um câncer na região, nós chamamos de câncer de próstata. É uma doença que por medo ou por desconhecimento de muitos homens preferem não conversar sobre o assunto. Então, ou medo ou desconhecimento, às vezes a pessoa trava, às vezes a pessoa cria um preconceito, a pessoa fala às vezes e abraça aquela informação e prefere não entrar no assunto e também não procurar ajuda, não procurar tratamento. E isso é péssimo, porque pode agarretar muitas coisas no decorrer do caminho. É a segunda causa de morte no Brasil relacionada aos homens. Então é a segunda que causa mais morte no nosso país. Por exemplo, são 4 mil óbitos, desculpa, 14 mil óbitos acontecem em relação a esse câncer. Isso é muito problemático. Quais são os exames que a gente utiliza para chegar a um fim, para ter uma ideia ou chegar a um veredito ou uma patologia, o que seja? Nós podemos utilizar a biópsia quando através de uma técnica a gente retira um pedaço da próstata, um pedacinho, um pedacinho de tecido, que através desse tecido a gente encaminha para análise de patologia e aí através desse tecido a gente consegue, com uma lâmina com o laboratório, analisar se há uma disfunção celular na região. E através dessa biópsia eu sei dizer se temos um câncer ou não. Nós temos também um exame de toque, que por isso que os homens também têm um pouco de preconceito, histórias, piadinhas, etc. Porque o exame de toque é algo muito incômodo, mas é necessário às vezes. A maioria dos médicos estão evitando esse tipo de exame por respeitar também o paciente, que também é interessante. Mas se o paciente não se importa, é necessário, é interessante, é prático e é eficiente para a gente ter uma ideia de como está o comprometimento da região. Através do toque a gente sabe se a textura, se a próstata apresenta um processo, se ela está mais durinha ou se está mais mole com a sua textura, que é uma forma da gente entender o que está acontecendo. Tem também o PSA, que é o primeiro exame que o médico pede normalmente, que é o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico. Que a gente verifica através do resultado do exame se os níveis de proteína estão altos ou não. Se ele estiver alto, significa que há uma alteração da próstata e aí nós devemos partir para outros lados. Normalmente também, que eu acho bem legal quando o médico pede ultrassom, ultrassom também é um exame de imagem que a gente consegue verificar grandes propriedades relacionadas. Porque através do exame a gente consegue ver o tamanho, a proporção, a gente consegue fazer um parâmetro, análise, configurar uma parte, configurar outra e fazer um parâmetro de medição. E essa medição a gente consegue chegar num veredito sabendo se a próstata está alterada ou não. É muito interessante os exames de imagem. Eu gosto, faz parte da minha vida. Eu acho muito bacana. É legal a gente ver o resultado. Bom, nós sabemos que as células têm um descontrole. Então é um descontrole celular que pode crescer na forma lenta ou rápida. Então esse descontrole celular, quando a nossa célula não consegue mais multiplicar corretamente, não consegue fazer uma xerox igual, assim eu posso dizer, ela consegue desfigurar e ela consegue apresentar um aspecto diferenciado. E esse aspecto diferenciado pode ser um câncer maligno. Por isso que é estudado, que são feitos os exames. Então o câncer pode ter um crescimento lento e pode ter um crescimento mais rápido, dependendo do desenvolver do seu organismo. Pode ser benigno ou pode ser maligno também, dependendo dos exames que são feitos. E dependendo do processo, nós podemos apresentar uma metástase. É quando, por exemplo, se você tem um câncer de próstata e aí você tem uma metástase, você pode ter um comprometimento de bexiga. Você pode passar esse câncer para a bexiga. Como você pode passar para a região peniana e regiões. Então a metástase, ela vai comprometendo outros órgãos ou dependendo se cair na corrente sanguínea, você pode comprometer outras regiões do corpo através do sangue. Ele pode levar esse processo para outro local. É muito triste isso, mas é uma realidade. Bom, os riscos... Tem médicos que falam que é interessante fazer exames preventivos a partir dos 40. Tem médicos que dizem que a gente pode ficar tranquilo até os 50. Eu, na minha concepção, estudo e também prática, seria interessante a gente começar essa prática preventiva a partir dos 40 anos. Mesmo que você não sinta nada. Já começa a procurar um médico, a já fazer exames, se for o caso a gente descobrir anteriormente, na forma lenta, é mais prático da gente quebrar esse processo no começo. Ou, de repente, você vai procurar um médico e já descobre um câncer num processo mais progressivo, uma coisa mais agressiva. E aí a gente já tem que entrar com uma outra prática. Eu queria usar uma outra palavra, mas não veio. E aí, por diante. Então, nós podemos ter a idade, que pode comprometer esse processo, que através dos 40 anos já tem que começar uma prática. Após os 50, mais ainda, porque após os 50, a maioria dos homens apresentam câncer de próstata. Nós temos que verificar também, conversar com o paciente sobre a sua história familiar. Se na família também tem pessoas que apresentaram o mesmo sintoma. Um pai, um tio, um avô, para a gente entender mais ou menos como que é isso, como que pode apresentar na vida, na sua vida como paciente. Obesidade também é muito comprometedora em vários aspectos. Obesidade, ela é muito problemática para muitas funções do nosso organismo. O preventivo, entrando nessa parte, como que nós podemos fazer? A intenção é que a gente tenha uma alimentação saudável, que hoje em dia é muito difícil. A prática é outra. A prática é mais para outras coisas perniciosas para o nosso organismo. Porque nós bem sabemos que hoje em dia uma alimentação maravilhosa e segura custa caro. E nem todo mundo tem condições de pagar. A obesidade, como eu já falei, está inclusa nesse pacote do preventivo. Atividades físicas. Já diz, né? Atividades físicas. Faça aquilo que você se sinta bem, que você se sinta feliz. Não ultrapasse o limite do seu corpo. Faça aquilo que ele consiga fazer. Porque tem pessoas que exageram em atividade física por N motivos. É perigoso. Porque tudo aquilo que é em excesso também é prejudicial ao nosso organismo. Não fumar. Como hoje em dia muitas das pessoas têm essa prática, você está simplesmente comprometendo o seu organismo com milhões, bilhões de toxinas. E isso vai com o tempo afetando cada vez mais. Bebidas alcoólicas. Assim eu digo, a prática de finais de semana eu acho que é recreativa e acho que todo mundo tem que ter. Faz parte. E o organismo também precisa de uma parte de álcool dentro dele para efetivar algumas funções celulares. Mas, quando você tem um processo muito forte alcoólico no seu organismo, você também vai trazer malefícios para o mesmo. Então é melhor evitar. Principalmente quando você apresenta um câncer. Aliás, quando a gente tem um câncer, a gente tem que mudar toda a nossa prática de vida. Toda. A nossa vida muda da água para o vinho. Porque é algo muito cruel e agressivo. Os sintomas, sinais, sintomas que a gente pode ter quando a gente mais ou menos tem uma ideia de que você está apresentando um câncer prostático. Seria a dificuldade de urinar, né? Machuca. Ou às vezes até pode sangrar, pode acontecer. Você diminui o jato. Às vezes você fica difícil você urinar. Parece que tem alguma coisa ali entupindo o canal. E aí fica difícil na hora de você processar e eliminar a urina. Assim como você tem uns cortes. Você está urinando, daqui a pouco dá um corte. Aí você tenta urinar, não consegue. Daqui a pouco começa de novo. Ele tem essa parada. Ou às vezes você levanta muitas vezes à noite para urinar e também durante o dia. Vai e parece que vem parcelas. Eu vou urinar hoje em 12 parcelas sem juros. É assim. É um processo dificultoso, chato, moroso. Então é complicado você estar numa situação dessa. A gente percebe que algo está diferente dentro de você. E aí você sabe que alguma coisa ali mudou. Então por isso que eu sempre digo. Vamos prestar atenção das respostas do nosso organismo. Porque ele fala com a gente o tempo todo. Assim como aparecendo uma febre. A febre no nosso corpo significa que algo não está correto. Algo não está funcionando corretamente. Ou algo chegou ali com muita força e a febre está dizendo. Olha, está apresentando problema. Fique esperto. Então a febre é um sinal. Assim como algumas disfunções do nosso organismo tratam como sinal. Que a gente tem que prestar atenção sempre. Nós podemos apresentar nessa história toda. Dois problemas, por exemplo. A hiperplasia prostática é quando ela tem um aumento. Certo? Ou maligna ou benigna. Ou se não, uma prostatite. A prostatite também é um processo não preocupante, mas é uma disfunção. Então depende do que você vai apresentar através dos exames que foram solicitados. A gente vai por um meio específico para tratar o diagnóstico. Ótimo. Os tratamentos são feitos da seguinte forma. Quando a gente descobre que é um câncer maligno e a gente tem que retirar a próstata. É feito um processo cirúrgico. Que é em último caso que ele é feito. A gente vai tentar recuperar esse órgão. Essa glândula na verdade. E fazer com que ela funcione corretamente como ela sempre funcionou. Ou se não, ter que fazer um tratamento de radioterapia. Que é um processo já mais abrasivo. Ou um tratamento hormonal. Conforme o caso. Ou se não, fazer um processo hormonal junto com a radioterapia. Ou um processo cirúrgico junto com a radioterapia. Depende. Depende do que o paciente vai apresentar. Então a gente tem que ser inteligente. Entender o processo. Verificar o diagnóstico. E aplicar o tratamento. Perfeito. No caso natural. Além dos alimentos que a gente tem que levar pelo lado mais natural possível. Eliminar um monte de coisa da sua vida. Carne, refrigerante, corantes. Tudo que você imagina que possa prejudicar o seu organismo. Porque o câncer ele exige uma alimentação regrada e diferente. Então é muito importante. Então por que já não ter essa alimentação todos os dias? Para não precisar entrar nessa tese do problema do câncer. Além disso. Eu vou passar para vocês então. Um chá. Para que você possa utilizar no período desse processo. Qualquer eventualidade. Ou como preventivo também não há problema. Porque os chás a gente também vai observando o nosso organismo. E vai vir as respostas. E dependendo das respostas a gente para ou continua. Ou aumenta ou diminui dose. Vai do seu organismo. Eu não sei como o seu organismo está comprometido. Ao ponto que ele tem tantas toxinas. Que a gente tenha que aplicar uma quantidade exata do chá. Então quais são os chás. Que são maravilhosamente benéficos para cânceres. E agora eu vou passar para vocês específico da glândula da próstata. Certo? Bom. Temos vários. Por exemplo. Nós temos milona. Nós temos pulmonária. Nós temos quebra-pedra. Nós temos salsa. Mas eu vou passar específico para vocês agora. Para os meninos. Para esse fim. Que é simplesmente a cavalinha com chá verde. Então a conjunção desses dois chás. Vai te trazer grandes benefícios. E vai te ajudar nesse processo. Ou no preventivo. Ou já no tratamento. Ou pós a retirada da próstata. Se for o caso. Para a gente tentar melhorar aquela região. Aquele processo inflamatório. Se for o caso. Aquele processo que agregou ali na região. E trouxe essa problemática toda. Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a cavalinha. E o chá verde. Você pode fazer junto o chá. Então você vai ferver meio litro de água. 500 ml. Meio litro de água. Desliga. Pararam as bolinhas. Vocês vão colocar dentro duas colheres de cavalinha. Duas colheres de sopa de cavalinha. E uma colher de sopa de chá verde. Correto? Então duas colheres de sopa de cavalinha. E uma colher de sopa de chá verde. Você vai tampar. Abafar. Amornou. Você vai tomar todo. Dá mais ou menos umas 3 xícaras no decorrer do dia. Se você puder levantar. E tomar em jejum. Melhor. Porque assim ele já vai preparar o seu organismo para o dia. Após o almoço. 30 minutos. Toma-se o chá de novo. Segunda dose. E ao final do dia. Pode ser mais ou menos. Acho que umas 18 horas. Mais ou menos esse período. Você vai utilizar também a última xícara. Então são 3 xícaras ao dia. Certo? Por um período de mais ou menos 21 dias. Se você já apresenta o problema. Você pode utilizar mais ou menos uns 2 meses. Até estabilizar o quadro. Então por exemplo. Você toma vai uns 40 dias. Eu vou ao médico. E repito todos os exames. Se for ótimo. Se regulou. Se melhorou. Ótimo. Ou continue. Ou pare por ali. Ou se não houve uma resposta. Você continua tomando. Ou se não. A gente pode mudar de chá. Pode pular então para um quebra pedra. A gente pode passar para uma salsa. E aí por diante. Então inicialmente é esse. É o chá da cavalinha. Com o chá verde. Para tratamento. Neste caso. E não se esqueçam. O preventivo é muito importante. Muito importante. É muito importante. Após os 40 anos. Os meninos já começarem a ir ao médico. Ao pedir certos exames. Explicar para o médico. O urologista. Para que ele solicite exames. Para a gente ver como é que está o organismo. Assim a gente tem uma ideia. E aí anualmente. Você volte ao médico. Para fazer os preventivos novamente. Para ver como é que anda. Sempre importante o preventivo. Que é uma forma de descobrir o processo no começo. Para que a gente possa quebrar esse ciclo no começo. Que é mais fácil e mais rápido. Bom. Esse é o câncer de próstata. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida. Pergunta para o Roger. Que ele responde para vocês. Gratidão por me acompanhar. E ó. Não esqueça de dar o joinha. Até o próximo vídeo. Do próximo câncer. Gratidão. E até lá.